Na última segunda-feira, a jovem Rafaela Cristina de Jesus Souza, de 24 anos de idade, foi morta em frente ao seu próprio salão de beleza na cidade de Rondonópolis. O principal suspeito é o seu ex-companheiro, Iago Júnior, de 27 anos. Após o crime, a cidade de Rondonópolis ficou revoltada com essa perca desta jovem de apenas 24 anos, que morreu na frente do seu próprio estabelecimento comercial. Esse jovem de 27 anos morreu executado com cerca de 15 tiros na madrugada de ontem, quarta-feira. Segundo a perícia, o jovem foi surpreendido e os tiros acertaram as regiões do abdômen, tórax, cabeça e outras partes do corpo. A jovem Rafaela, morta por Iago, deixa três filhas, sendo que duas é do seu ex-companheiro. De acordo com familiares, a jovem já estava sendo ameaçada pelo seu ex-companheiro há dias e ela possuía medida protetiva contra o Iago, que por sua vez já foi preso por conta da lei Maria da Penha. A jovem Rafaela possuía medida protetiva contra o Iago, mas não foi suficiente e ele acabou tirando a sua vida.